Hoje nós estamos aqui na Selga, no armarinho Selga, para fazer uma demonstração dos gabaritos da We Care About. Hoje nós vamos falar a respeito do gabarito quadrado. O que é que você pode elaborar com esse gabarito? Então eu trouxe algumas ideias dos florais e peças decorativas. Então, dos florais, nós temos aqui o exemplo, a tulipa, né, que você pode fazer com esse gabarito, usando essa parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Toda aqui, que você vai riscar e cortar, e ele vai ficar nesse formato aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, você vai elaborar a tulipa, nesse espaço. Nesse espaço, nós vamos formar a pétala, né, das seguintes flores. Olha, desta flor, né, aqui. Desta flor aqui, ó, que é o catavento. E desta flor aqui, também, todas nesse mesmo molde aqui, ó. Nesse espaço que a gente risca e corta, aqui, ó. Tá vendo? Nesse espaço aqui, ó. Então, o que é que faz a diferença da pétala? É a forma de dobrar o tecido, né? Como você vai trabalhar a forma da dobradura é que faz a pétala ser diferente. Então, trabalhando a pétala no quadrado, igual esta flor aqui, ó, que tá nesse demonstrativo, ela foi cortada desse jeito aqui, ó, com esses quadradinhos. O que que aconteceu? A dobradura. Então, eu vou dobrar pra lá, ó. Vou dobrar pra cá. Ó. E eu vou formar isso aqui, ó. Tá vendo? Essa é a forma da pétala. E você vai dobrar no meio. Ó. Tá vendo? E você vai começar a montar a sua flor com a pétala na forma quadrada. Então, você vai alinhavar. Então, assim. Aí, nós dobramos e, né, já passamos o alinhavo. Aqui, ó. Nós juntamos cinco pétalas. Tá vendo? Nós juntamos cinco pétalas. Depois da dobradura, alinhavamos. E agora, nós vamos formar a flor. Como? Nós vamos apertar, ó. Aí, nós vamos amarrar aqui. Precisa ser uma linha um pouquinho mais forte. Pra quando você for puxar essa linha, ela não arrebentar e não desfazer o seu trabalho. Ó. Ó, tá vendo? Aí, você vai apertar aqui. Dá um nozinho e vai cortar. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Vendo? Então, aqui, nós vamos usar uma florzinha também cortada com o gabarito da We Care About. Que é esse gabarito, tá? Essa flor aqui, ó. É que você vai cortar esse miolo. Aí, você vai usar ele pra fazer o miolo da flor. Nós vamos escolher os botões decorativos, uma cor de contraste que você goste, né? Pra gente colocar aqui no meio. Então, nós vamos usar a cola quente. Aí, nós vamos colocar primeiro a flor, né? Que a gente cortou no feltro rosa. Depois, nós vamos colocar o botão decorativo da We Care About. Nós escolhemos aqui uma cor verde pra dar um contraste. E a sua flor vai ficar assim. Ó. Tá vendo? Ela vai ficar desse jeito. Que é essa aqui, ó. Que eu usei nessa peça decorativa aqui. Aqui também, ó. É o gabarito borboleta, que nós usamos aqui pra fazer essas duas borboletas. Aqui, ó. É o fuchico coração, que nós usamos esse gabarito aqui pra fazer esse fuchico aqui. Então, é o seguinte. Todos os gabaritos, eles têm várias funções. E nós estamos hoje aqui mostrando algumas das funções do que você pode elaborar com o seu gabarito quadrado. Essa hoje foi a minha parte demonstrativa dos gabaritos da We Care About. Também dos produtos, né? Que são os botões decorativos da We Care About. Espero que vocês tenham gostado. E venham tirar qualquer dúvida comigo no meu curso, todas as quintas-feiras, aqui na Selva, Arte em Filtro. O programa de hoje está acabando. Acesse o nosso canal do YouTube para rever as matérias apresentadas. E se informar sobre tudo o que acontece na Selva. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selva. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho